Então, pessoal, hoje nós iremos fazer a cobertura de maracujá. Nós temos aqui dois maracujás maduros, ele está assim meio encarangado, porque o maracujá é esse mesmo, né? Ele vai ficando mais maduro, mas por dentro ele está super bom, a polpa dele. Então, aqui está a polpa do maracujá, os dois maracujás. Vamos medir aqui no copo. Então, pessoal, deu aqui um copo. A gente vai usar a mesma medida de açúcar e a metade da medida de água. Então, nós iremos colocar 200 ml de polpa de maracujá, 200 ml à medida de açúcar e 100 ml de água. Nós iremos colocar aqui, vamos colocar aqui a metade da água. Isso aqui é ótimo para você colocar em sorvetes, para você colocar também em moças e na sobremesa que você desejar colocar aí o saboroso maracujá. Você querendo colocar, peneirar ela depois para tirar a semente, você pode, mas nós iremos deixar com a semente para dar um toque especial quando você for colocar, fazer a sua sobremesa. Ok? Vamos levar ao fogo. Então, coloquei uma panela dessas alumínio grosso ao fogo. Vamos mexendo aqui em fogo médio até ele dar aquela apurada que você vê. Eu vou mostrar o ponto para você. Você não pode deixar ele escurecer. Você tem que ir mexendo. E assim que ele ficar fervendo, borbulhando, e não deixe ele escurecer, porque ele tem que ficar na cor amarelinha da cor do maracujá. Então, pessoal, ela já começa a ferver e para ficar mais consistente, vou colocar mais meio copo de açúcar. Para dar uma consistência melhor no nosso caramelo aqui de maracujá. Então, ao invés de um copo só de açúcar, você coloca um copo e meio. Quando vem a fervura, a gente tem que ir controlando, baixando o fogo para não derramar. Então, pessoal, após aí uns sete minutinhos, ele fica aqui com essa textura aqui, dando essas bolhas aqui, fervendo mais preguiçosamente. A gente abaixou no mínimo aqui o fogo. E a gente começa a ver o ponto dele aqui. Quando você vê que está tipo um mel, não pode deixar ele escurecer, ele tem que ficar amarelinho. Então, a gente vai desligar o nosso fogo. Se você quiser peneirar para tirar a semente, você pode. Se você quer deixar a semente igual, eu vou deixar a semente para a semente ajudar na decoração das nossas sobremesas. Então, chegou o momento que a gente vai apagar o fogo e vai deixar ele esfriar. Olha, pode ver que ele fica pingando igual o mel, descendo igual o mel. Olha, o mais fino que é um chorinho de vela. Não podemos deixar com a água, muito aguado, para não azedar. E temos que deixar ele bem apurado, mas não aquele ponto de ele ficar dourado, como se fosse o caramelo de açúcar. Ok? Está esse ponto aqui. Vamos desligar o fogo. Então, pessoal, deixe esfriar, coloca nos potes. Pode ser daqueles de maionese. Tem esse potinho com tampa. Você coloca, ele fica amarelinho, na cor bem natural do maracujá. E depois é só colocar no seu sorvete, colocar também nos seus mousses de maracujá. Ou como cobertura de bolo, com semente ou sem, conforme você desejar. Se você quiser retirar a semente, é só passar pela peneira. Ele está assim, bem viscoso, olha aqui. Bem grossinho. E você pode guardar bem tampadinho. Não tem conservante, mas vai durar aí uns 20 dias a um mês fora da geladeira, né? Olha aqui. Espero que tenha gostado. Em breve nós teremos algumas receitas com esta cobertura de maracujá. Deixe o gostei, inscreva-se no canal e compartilhe os nossos vídeos. E aí